Abertura Não entendi Você conseguiu errar toda a minha parte da Segunda Guerra Eu tirei dois na prova Nossa, coitado Eu sinto muito por você Agora você sente, né? Você podia ter pelo menos se esforçado Você disse que sabia isso? Bom, a gente não assinou nada dizendo que eu tinha a obrigação de acertar É, mas eu acertei na sua Você é tão burra que não consegue retribuir uma cola? Relaxa, bobo O mundo dá voltas Ano que vem você passa É, pois tomara que ano que vem você reprove Que cai um raio na sua cabeça Quanto estresse